O João Dória Criticou o Bolsonaro e agora vem dizer Que está do lado dele, por aí a gente vê Que é mentira dele João Dória é como prefeito, traiu a nossa gente Se virar governador vai trair novamente, é um traíra É mentira dele, mentira Ele traiu o seu parceiro, vai trair o povo inteiro